Tudo bem com vocês? Preparados para a nossa maratona? Eu estou muito animada e espero que vocês também estejam. Como vocês sabem, vamos fazer a leitura de toda a Bíblia dia a dia durante 365 dias, desde Gênesis até o Apocalipse. Hoje leremos o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 3. Mas antes, vamos viajar um pouco sobre esse livro tão rico. Você sabia que é um dos livros mais lidos e referenciados na Bíblia? É também um dos livros mais conhecidos. Até os não cristãos geralmente estão familiarizados com pelo menos algumas das histórias de Gênesis. O livro de Gênesis abrange quase 2.300 anos de história bíblica. De longe, a maior parte de qualquer livro da Bíblia. Para colocar isso em perspectiva, todos os outros livros da Bíblia, do Êxodo ao Apocalipse, cobrem pouco mais de 1.800 anos. Apesar de não ter uma autoria explícita, A tradição cristã normalmente diz que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, devido à familiaridade do autor com a geografia ou cultura egípcia, como Moisés estaria. Mas os estudiosos religiosos não chegam a um consenso. A maioria dos eruditos sustentam que o livro foi escrito por figuras que aparecem na Bíblia. Gênesis responde à questão sobre quem somos e de onde viemos. O principal tema de Gênesis é a ação de Deus na formação de uma nação e a sua providência protetora sobre um povo especial para si. Primeiro, Deus se revela como Senhor e Criador. Depois da queda, Deus continua fazendo alianças com cada geração subsequente. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas grandes seções. Do capítulo 1 ao 11, vai da criação ao recomeço da civilização através de Noé. E do capítulo 12 ao 50, entramos em contato com o início da história de Israel. Em seus dois capítulos iniciais, o autor mostra como vieram a existir os céus, a terra e a humanidade. O capítulo 2 é dedicado à criação do homem e da mulher e à instituição do casamento. Temos aqui uma história real e não uma parábola como alegam os incrédulos. Nos capítulos 3, 4 e 5, vemos como o pecado foi introduzido no mundo e as suas terríveis consequências. Vamos à leitura? Gênesis 1 A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, ou tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luseiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luseiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luseiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam. Os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Sejam fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2 Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A formação do homem Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontrou lá o obdélio e a pedra de Onyx. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Faliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, e todas as aves do céu trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, o homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, Esta, afinal, é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa. Por quanto do varão foi tomada? Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Capítulo 3 A queda do homem Mas a serpente... Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos e comem Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o do fruto, e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, Quem te fez saber que estavas nu? Comece da árvore que te ordenei que não comeces? Então disse o homem, A mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Visto que isso fizeste, Maldita és entre todos os animais domésticos, E o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizarei de ti e a mulher, Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher, Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. É, Adão disse, Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore, Que eu te ordenara que não comesses, Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, E tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, Até que tornes a terra, Pois dela foste formado, Porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, Por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão em sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, Conhecedor do bem e do mal, Assim que não estenda a mão, E tome também da árvore da vida, E coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, O lançou fora do jardim do Éden, Afim de lavrar até de que fora formado. E expulso o homem, Colocou querubins no oriente do jardim do Éden, E o refugio deu uma espada, Que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até a próxima leitura. Beijos, beijos!